Olá, boa tarde pessoal. Vamos começar um aula aberta aqui hoje com a professora Ana Carolina Bastos, da Federal da Paraíba. Estou esperando ela entrar. Oi, boa tarde, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vou esperar a Ana entrar para a gente começar nosso papo aqui. Boa tarde, gente. Vou pegar minhas anotações, né, para a gente fazer bastante pergunta para ela. Tiago, Tiago Magno já chegou. Tudo bem, Tiago? Estou preparando o papelzinho aqui. Tudo bom, gente? Vou ajeitar aqui, esperar. A Ana vai entrar pelo perfil do EFOPLE, que é o grupo de pesquisa, de estudo, de formação que eles têm lá na Federal, da Paraíba. Tudo bom, gente? Hoje um pouquinho mais cedo, né? Cinco horas, às sete e pouco, eu vou participar de uma mesa sobre multimodalidade num evento estadual de Londrina, por isso que eu tive que fazer um pouco mais cedo, mas esse horário é bom também, né? Tudo bom, gente? Então, deixa eu procurar ela aqui, Tiago. Oi, Tiago. A Ângela já chegou. Não sei se a Alícia já está aí, nossas estagiárias maravilhosas. Estou procurando o EFOPLE aqui, Tiago. Não apareceu ainda, não. A Ana está pelo perfil dele? Ela precisa entrar no meu aqui. Ela já entrou? Ei, Alícia. Alícia está aí. É, eu também gosto, viu? Esse horário também é legal. Estou estranhando que está até de dia aqui ainda, né? Sim, a live fica gravada, gente. Ela fica 24 horas aqui na IGTV. Depois, a gente leva ela para o YouTube. Então, uma coisa que eu quero pedir é isso, que vocês deem um pulinho lá no YouTube, aula aberta, nosso canal. E já assinem lá, né? Aperta o sininho. Toda vez que um vídeo for para lá, vocês vão ficar sabendo. Alícia e Ângela podem colocar o link aqui para vocês, do canal, mas se for lá no YouTube, é só colocar a aula aberta. Aqui, ó. Alícia acabou de colocar. Então, a gente pede para vocês assinarem lá, subscreverem o canal. E todas as lives da pandemia estão lá. Desde a primeira, quer dizer, a primeira com a Carla Coscarelli a gente perdeu. Aí tem da segunda para frente e uma outra com a Carla Coscarelli. Oi, Camila. Tudo bom? Então, está bem fácil e colocar lá se é FET 2020, aula aberta, é fácil. Mas a Alícia colocou o link aqui. Então, por favor. E aí, a da Ana, que a gente vai fazer hoje, vai ficar lá. Amanhã ou depois, dois diazinhos, assim, a gente consegue. O pessoal faz aqui os textos, as coisas e põe lá. Obrigada, Renata. Obrigada. Eu participei de uma mesa ontem de encerramento de um evento em São Paulo, gente. E a Renata esteve lá, assistiu. Obrigada pela presença. Obrigada, Tadeu. Ô, Tiago. A Ana está pelo EFOPLE? Porque eu sigo o EFOPLE. Eu não estou conseguindo. Ah, pronto. Está aqui. Já convidei. Vamos ver se ela me aceita. Pronto. Ei, Ana. Oi, Ana. Tudo bem? Está bom? Estou bem, graças a Deus. E você? Hoje temos aqui duas manas. Tudo bom? Temos duas manas. A Ana Carolina e a Ana Elisa. Isso. Bom, você já sabe como é que é, né? Mas eu vou explicar para... Se alguém aqui ainda não veio, não assistiu a aula aberta, primeiro quero te agradecer muito, agradecer por você ter topado, né? A gente conversou bastante, a sua timidez teve que ser domada para você vir, mas agradeço demais, agradeço muito a interlocução, o papo que a gente vem tendo já, né? Desde... Depois da pandemia, né? Isso, a gente se encontrou na pandemia, isso. Pelo menos algumas coisas legais aí nesse período difícil, né? Que a gente atravessa. E aí, gente, funciona assim, esse é um projeto de extensão do Cefete Minas Gerais, Centro Federal de Educação Tecnológica, e a gente tem convidados especialistas para falar sobre educação, sobre linguagem, sobre tecnologia, sobre tudo isso junto, sobre isso separado. E a gente tem feito uma interlocução muito legal lá com o grupo que a Ana vai apresentar, vai falar dele aqui, que é o EFOPL, ela está no perfil do EFOPL, se vocês quiserem ir lá, e a gente tem conversado bastante. A Ana vai falar livremente, ela preparou uma coisa para nós aqui, vocês viram o nosso título, tem a ver com extensão, com formação de professores, né? A gente tem pensado muito na formação de professores nesses tempos, né? De aula remota, tecnologia e tal. Então, a Ana vai falar, ela tem aí 40 minutos, meia hora, e eu vou anotando o que vocês comentarem, perguntarem, para depois bater um papo com ela. Tudo bem? Tudo bem. Então, Ana, por favor, pode falar o que você quiser e explicar para o pessoal o que é o EFOPL. Um monte de coisa que o EFOPL faz, gente, um monte de mídia que eles têm, impressionante. Tudo bem. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a oportunidade, o convite para a gente, é uma honra, né? A gente está participando do aula aberta, né? Uma Ana, mediada por outra Ana. Eu sou Ana Carolina, o pessoal me chama de Ana, chama de Carol, Carolina. Minha mãe chama meu nome completo quando está com raiva de mim, né? Aí vem tudo. Você conhece. Mas aí fica à vontade, né? E falar sobre extensão é uma coisa muito gostosa, são coisas que eu amo, né? De extensão para extensão, de Ana para Ana, a gente já teve aquele bate-papo todo lá, acadêmico, foi bem legal, né? Uma experiência ótima, essas coisas que a pandemia está proporcionando para a gente, né? Por outro lado. E falar sobre o EFOPLE é uma paixão, né? É uma coisa, um presente maravilhoso que apareceu na minha vida, foi o EFOPLE. E aí a gente vai falando desses espaços, né? Que estão fora do normal quadradal. Essa é uma palavra que eu queria usar, que eu aprendi aqui no aula aberta, né? Essa expressão normal quadradal. Aí eu disse, ah, rapaz, eu vou ter que usar isso aí na minha fala. E esse sucesso todo do aula aberta, você aí, né? Proporcionando diálogos interessantíssimos, coisas muito importantes que estão sendo ditas aqui, né? Então, falar sobre pandemia não é agradável, né? Mas é necessário nesse momento. Então, já que é uma aula, né? Desejo boa aula a todos, né? Vamos lá começar a conversar. Como foi que surgiu o título dessa nossa conversa, né? Vocês falando aí tudo sobre o novo, o novo normal, novas tecnologias, novo tudo. E aí eu me lembrei daquela música como os nossos pais, né? Que o novo sempre vem. Eu disse, pronto, é isso. Vou falar que o novo sempre vem. Então, tá tudo tão sério, tão tenso. E tem um pouco dessa brincadeira que o pessoal fica falando, canta, Ana. Enquanto cai a conexão, tudo, você fica aí cantando. Então, eu digo, pronto, vai ser na música, tá tudo tão sério. E a gente vai fazer aí uma aula bem tranquila, aberta, livre. Pra todo mundo ter um momento de reflexão, né? Como é aula aberta, eu vou pedir uma licença poética pra usar a letra dessa música, né? Um grande clássico. O Belchion, inclusive, passou pela vida de professor, né? Teve essa experiência. E aí eu vou trazer alguns textos dessa letra que podem ser ressignificados nesse meu contexto de fala. Vamos ver se dá certo, né? Depois vocês me dizem. E também, como é uma aula, eu como boa professora, eu vou passar uma tarefa de casa, né? Então, eu vou querer que vocês aí que estão nos assistindo, pensem que outras conexões, a partir dessa letra, a partir dessa minha fala, a partir desse tema, que outras conexões podem ser feitas tomando-se com base essa letra aí que tem um background, né? Agora só me vem a palavra em inglês. Tem um pano de fundo histórico muito forte, vocês sabem. E a gente pode retomá-la agora, né? Então, que outras conexões, que outras coisas vocês poderiam levar em consideração? Que outras coisas eu esqueci de falar? Que outras coisas não foram ditas? Escolha aí o seu intérprete favorito. Vá no... Pegue o vídeo, pegue aí a sua playlist e vá refletir, né? Aproveitar esse momento também pra essas reflexões. Antes, porém, de começar a minha fala propriamente dita, eu não poderia de prestar a minha homenagem às vítimas dessa doença tão terrível, né? Que tem abalado todas as nossas estruturas, tem nos deixado em casa. Então, eu me lembrei que a gente perdeu muitos professores também, né? Então, assim, a gente perde grande força das nossas armas contra toda uma coisa que está instaurada aí, né? E também há alguns guerreiros na linha de frente da educação, né? Pra melhorar esse país. E aí, eu me lembrei, inclusive, nessa letra, eu lembrei desse trecho que diz assim, ó. Já faz tempo eu vi você na rua, cabelo ao vento, gente jovem reunida. Na parede da memória, essa lembrança é o quadro que dói mais. Tão triste, né? Então, vamos aí enviar nesse momento de luto o nosso abraço virtual às famílias, né? O nosso respeito, a nossa consideração, a nossa lembrança. E aos que ficaram, vamos continuar na batalha. Desejo força a todos, né? Então, gente, nas discussões que têm sido feitas aqui na pandemia, no aula aberta, né? Essa ideia maravilhosa que teve que ser colocada aqui online pra gente. Todo mundo tá tendo acesso, né? Uma coisa que eu amo são os vídeos. E aí, quando a gente não pode assistir ao vivo, a gente tem acesso aos vídeos. E fiquei aqui colocando os meus óculos e agora, metaforicamente, os fones de ouvidos pra tentar ver de tudo que tá sendo dito. É claro que eu não vi todas as lives, nem assisti tudo. Mas coloquei sob esse prisma o que é que o pessoal, seus convidados, estavam falando a respeito da formação docente. E fiquei observando algumas falas interessantíssimas, né? Tudo sobre educação, educação de qualidade, novas tecnologias, tudo novo, novos formatos, um novo. O que é que isso vai nos trazer, que implicações isso tem trazido pra vida. E eu fiquei observando na formação docente. A professora Vera Menezes, na sua fala, ela traz, ela fala sobre a importância de criar um senso de pertencimento, né? Uma inteligência em rede sobre se relacionar, consultar pares, consultar colegas. Eu achei tão lindo isso, né? Porque nós, como docentes, precisamos dessas coisas também. O professor Renato Caixeta fala sobre a cultura escolar, sobre a insegurança, a ansiedade desse professor diante da nova realidade. Nas pesquisas ainda em andamento, né? Ele falou que ainda estava em andamento. Ele faz um diagnóstico muito bom. Mas ele faz um diagnóstico que me entristeceu bastante de práticas em retrocesso, né? Apesar de tudo aquilo que a gente estudou, todas as pesquisas, todo o esforço. Em sua pesquisa, ele identifica algumas áreas, alguns setores e algumas práticas em que o professor está fazendo, reproduzindo tudo que os centros ensinaram e que ele não teve chance de se atualizar, não teve uma chance de prática docente, de uma formação mais adequada, né? E ele constata uma triste realidade de que, em alguns lugares, houve até um retrocesso de décadas, né? E aí, eu volto de novo à música, nessa construção aqui coletiva. Eu digo o seguinte. Minha dor é perceber que, apesar de termos feito tudo, tudo o que fizemos, ainda somos os mesmos e vivemos, ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais, né? Nesse sentido, há esse retrocesso. Mas ele diz que é necessário uma preparação para o novo. Ele fala sobre a valorização da formação, da formação continuada. Eu achei isso o máximo, né? Porque aí é minha praia, minha área. A professora Sandra Cavalcante, brilhantemente, diz que a gente aprende junto. A gente aprende na partilha, é bom a gente aprender a assumir uma responsabilidade em função do coletivo. A professora Carla Coscarelli, com toda a sua simpatia, ela fala na escola, e aí ela vem com a proposta de escola nova, né? Inclusive, eu me inscrevo também para participar dessa escola. Está todo mundo pedindo emprego lá, eu também coloco para participar. Todo mundo pediu. É, achei o máximo também a participação dela, né? E ela fala da necessidade de um trabalho interdisciplinar, na rotina escolar, né? Da relação professor-aluno, dessa tensão irritante, no meu ponto de vista, que existe entre quem sabe e quem não sabe. O professor sabe, o professor não sabe, né? O aluno não sabe. E aí fica essa história. Eu sei, você não sabe, eu transmito conhecimento que a gente tem que acabar com isso, né? Que um sabe, que o outro não sabe. Os níveis hierárquicos do saber. Ela fala sobre estimular o empoderamento, eu amei isso também. Sobre dar voz, melhorar a autoestima. Isso tudo também tem a ver com a formação do professor, né? Ela fala sobre experimentar um jeito diferente, uma nova forma de fazer. E isso ficou na minha cabeça o tempo todo. Então, juntando tudo, todos aqueles que eu consegui, né? Fazer algum link, alguma ligação com o que a gente tem feito. A gente leva em consideração que a atividade docente é algo muito complexo, né, Ana? Você é professora, você sabe do que eu estou falando. As pessoas que estão nos ouvindo sabem do que eu estou falando. Não importa se é professor de inglês, de português, de medicina, de engenharia. Não há um curso de graduação que prepare o professor em todos esses anos de universidade para fazer o que a gente faz em sala de aula, que deixa a gente pronto, né? Ou no formato presencial ou agora, imagina agora, né? No formato online, em versões síncronas e assíncronas. Tem que ter todo um preparo, tem que ter toda uma formação. É muito complexo esse universo de ser professor. Ao mesmo tempo tão apaixonante, né? Ele me toma por completo e eu amo essa profissão. Então, cada aluno é um ser único. Cada um tem uma personalidade, tem um modo de interagir. Como é que a gente vai estar preparado para lidar com tudo isso? Um plano de aula em operação. Cada aluno com sua necessidade, seja ela dita especial ou não, né? E eu, como professor, com a minha personalidade, toda a minha história de vida. Quando coloco esse sistema para rodar, isso é muito difícil. O inesperado está lá a todo momento. Os questionamentos, as reações. Às vezes a gente prepara nosso plano de aula e não sai conforme combinado. Tem coisas que saem muito do escrito. E o professor precisa estar preparado para todas essas coisas, né? Para completar a história, tudo o que acontece na sociedade tem um reflexo direto na sala de aula. E aí lá vem esse professor, dá a sua aula e de repente preparou tudo, chega lá, Tem uma nova história acontecendo, tem um novo fato, algo que perturba, que muda a ordem das coisas, né? Então, é muito difícil essa profissão. Muito difícil. Então, tanto na formação inicial quanto na continuada, os centros formadores não estão preparados para lidar com isso. A gente não consegue dar conta dessa gama de variedades, de todos esses fatores, ao mesmo tempo, né? Para isso, é necessário uma atividade profissional, uma formação, acima de tudo, que seja articulada e sistêmica. É preciso oferecer a esse professor a construção de um repertório amplo de experiências e vivências para conseguir lançar mão de tudo isso, para conseguir colocar tudo isso ao dispor do aprendizado. Na hora certa, na dose certa e para que essa experiência, ela não fique tão solitária, né? Tardif já falava sobre a experiência solitária do professor, né? Então, preocupados com essas questões todas, duas professoras, a professora Mariana Pérez, que deve estar nos assistindo, eu mando um beijo, minha companheira acadêmica, profissional, uma grande amiga, né? E eu, a gente ficou muito preocupada com essas coisas. Como oferecer aos professores, principalmente os professores de escola pública, um espaço que pudesse dar conta a escola pública tão sozinha, tão abandonada? E aí a gente ficou com essa preocupação, principalmente naquela época em que o inglês sem fronteiras estava em ebulição. As universidades com aqueles encontros proporcionando tudo, proporcionando preparação, etc. E a gente ficou pensando, e o professor da escola pública? Na rede privada, a gente ainda tem alguma chance de ter contato com coisas excelentes. Na rede pública, a gente precisava criar esse espaço, né? Os professores precisavam, principalmente de inglês, porque aí eles precisam também da língua, dessa prática. O professor de espanhol também, de francês, etc. Mas é diferente o professor de idiomas, porque ele precisa, além de tudo, da prática, né? E a gente pensou em algo que pudesse desenvolver linguisticamente, metodologicamente, academicamente, profissionalmente e pessoalmente esse professor. Aí a gente ficou observando que, além de todas essas questões, a gente verificou uma baixa adesão dos professores de escola pública aos editais de intercâmbio que eram oferecidos especificamente para esse público. A exemplo do PDPI, o Programa de Desenvolvimento Profissional dos Professores de Inglês. Aí a gente ficou pensando, né? Por que é que, no edital já estava claro, a parte financeira, o professor não precisaria se preocupar. Por que é que eles não se inscreviam para esse edital? Sempre sobravam vagas, né? Quando a gente ia olhar, no princípio não tinha essa divisão por estados. Depois que começou a divisão, a Paraíba, a gente verificava que sempre sobravam vagas para a Paraíba. E a gente, por que esse professor não participa, né? E a gente começou a conversar. Então, por que é que o professor não está sabendo? Por que não tem um canal para divulgar? Ele não participa porque não está sabendo? Não participa porque não se sente preparado para a prova de inglês, né? As certificações internacionais exigem esse nível. Então, ele não participa porque ele se sentia incapaz de participar desses editais, né? Então, tanto se falava nas discussões sobre a necessidade de estreitar a parceria, universidade, escola. A gente sempre ouve falar dessas coisas, né? Construindo pontes, inclusive, é uma inveja que eu tenho sua, uma inveja branca, daquele seu texto, né? Do Fosso às Pontes, né? É um título maravilhoso. E sabe quando a gente tem vontade de pedir emprestado aquela blusa para usar? Eu queria ter usado esse seu título emprestado para as coisas que a gente faz, né? Do Fosso às Pontes. É muito legal. Ele retrata bem a nossa realidade da formação da OCEIC, né? Então, o que foi que a gente fez? Resolvemos colocar isso em prática. Aí eu volto para a música, né? E agora, quero lhe contar como eu vivi e tudo o que aconteceu comigo. Quando eu digo comigo, é com toda essa comunidade de professores que aderiu às nossas propostas, né? Todos esses profissionais, voluntários que eu mando o meu beijo. Tudo é feito de forma voluntária, espontânea, sem recursos, né? A extensão é a prima pobre da história. E a gente tem tentado criar essa comunidade e expandir cada vez mais, né? E aí, esses professores têm participado dessa proposta de formação docente na extensão antes e durante a pandemia, né? Então, tudo começou com um curso de extensão em 2014, né? A gente criou um curso chamado Diálogos Interculturais com Enfoque Comunicativo, né? Ele era um curso de extensão de 32 horas. A primeira parceira nossa foi a Fulbright, que tinha o convênio com o SF, CAPES, etc. e tal. Então, era Inglês Sem Fronteiras, depois virou o Idiomas Sem Fronteiras, né? E aí, a gente tinha 30 participantes nesse curso. Para a nossa surpresa, além das pessoas que a gente tinha chamado, a gente só tinha 30 vagas, né? Aí, começaram a vir profissionais, professores de municípios vizinhos. E a gente foi tendo susto após susto. Alguns professores, a gente viu um professor especial que chamou a nossa atenção. Ele viajava não sei quantos quilômetros de moto para assistir os nossos encontros. Isso nos impactou bastante. E depois, outros profissionais ficaram querendo participar. Foi quando nós criamos o nosso primeiro app, Encontro Paraibanos de Professores de Inglês. E a gente fez, assim, um mini-evento. Nós mesmos criamos o evento, foram 50 participantes. E a gente fez esse acolhimento com debates, oficinas, sorteio de brindes, que tem sido a nossa marca. A gente sempre traz esses mimos para o professor. Já que o professor vive numa coisa tão seca no mundo, tão difícil. Tão solitário, tão sozinho, tão cheio de desafios, carregando o mundo nas costas. Então, a gente sempre gosta de oferecer um mimo a esse professor. Decoramos com flores, colocamos um tapete vermelho para ele se sentir o máximo, sabe? Eu mesmo gosto de ficar desfilando nesse tapete vermelho dos nossos eventos. É uma marca, né? O diretor de infraestrutura já sabe. O tapete vermelho tem que separar do EFOPLE. E a gente faz todo aquele backdrop. A gente coloca aquele painel, né? Como se fosse a entrega dos grandes prêmios e o professor passa lá e ele se sente o máximo. Então, dá uma valorizada nessa autoestima desse profissional. Para ele se sentir alguém, pelo menos uma vez na vida, né? A gente faz isso. Então, voltando à música de novo para vocês não se cansarem. Você me pergunta pela minha paixão. Digo que estou encantada com a nova invenção. A nova invenção é o projeto de extensão espaços para a formação do professor de língua inglesa. O EFOPLE surge oficialmente em 2015, né? Ele começa como projeto, depois evalui para um grande programa. E a gente foi muito feliz nesse nome, espaços, né? Porque espaços dá a noção mais abrangente da formação que nós pensávamos. Tempos depois, esse projeto foi evoluindo e se transformou num programa EFOPLE que hoje abriga três projetos de uma forma amalgamada. E isso tudo se chama EFOPLE, né? São três frentes. Empoderamento docente internacionalização, letramento digital e literatura aplicada, né? Seja ela em sala de aula presencial ou online. E aí você percebe que agora nós praticamente formamos quatro comunidades, né? A gente tem aquela comunidade da equipe extensionista, os bolsistas, os voluntários maravilhosos. Eu agora mando um beijo para Pedro Ivo Caldas. Eu disse para ele um dia, eu vou fazer uma homenagem a você, Pedro. Então agora eu mando um beijo grande para ele, porque ele esteve conosco e a gente às vezes não deixa ele dormir. Perturba eu, Pedro isso, Pedro aquilo, me ajuda. E ele sempre está lá, né? E Pedro hoje representa todos esses voluntários, todos os bolsistas, todos os coordenadores, né? Também essa força, essa garde está participando conosco. Então hoje a gente tem essa, são essas quatro comunidades. A equipe extensionista, os coordenadores todos, mando um beijo também, os voluntários. Temos uma outra equipe formada pelos parceiros, né? Que nos ajudam. Os especialistas que a gente convida para falar. E a outra equipe, deixa eu ver aqui que eu me esqueci. As instituições parceiras, a equipe extensionista e os especialistas, né? E todos aqueles que trabalham conosco e as instituições. E de certa forma, essas quatro comunidades, elas se misturam. Cada uma faz parte da outra. E todos esses fazem parte de uma grande comunidade. E essa é a forma de atuação do EFOPLE, né? Depois da primeira turma, né? Daquele primeiro evento que eu já falei. A gente se firmou como um projeto de extensão que depois evoluiu para um programa. Mas por que projeto de extensão? Porque a extensão é um espaço que promove interação dialógica da comunidade acadêmica. Vocês sabem muito bem disso, né? Com a comunidade externa. Com troca de conhecimentos para tratar de questões complexas e contemporâneas. Tudo a ver, né? Com formação docente. Por extensão ser esse processo que promove articulação permanente, ensino, pesquisa e extensão. E a gente queria atrair esse pessoal também para a academia. Esse professor da escola pública que depois terminou, que essa comunidade se ampliou muito. E a gente tem outros profissionais conosco. Pela extensão, ela defendeu uma formação docente com foco na interprofissionalidade e na interdisciplinaridade. A gente achou que tudo isso era a cara de tudo aquilo que nós queríamos. Deixa eu tomar um pouquinho de água que eu falo demais. Até a caneca é do Epopli. É, a gente tem uma Epoplinia grande. São as camisas, as canecas e tudo mais que a gente consegue inventar. É Epopli na veia. É Epopli na veia, galera. Então pronto, é isso. Então, veja bem. Ele é bem jovial, né? A gente gosta muito de trabalhar com os jovens, tem essa força toda. Então, veja bem. A extensão, ela é um espaço, eu diria, para o exercício pleno do prefixo inter. Inter significa entre, aquele que une. Então, a nossa proposta de formação docente, ela nasce primordialmente como algo intercultural. Foram assistentes de ensino americanos, né? A gente teve acesso, eles trabalharam muito conosco no início, devido justamente a essa parceria com a Fulbright e o ISF, CAPS, etc e tal. E eles ofertaram bastante oficinas para a comunidade em geral e trabalharam muito conosco também. Ele é interdepartamental. Eu sou docente do Departamento de Mediações Interculturais. A professora Mariana Pérez, no início, sempre, né? Desde sempre, mas estou dizendo assim, no início da nossa formação, ela é parte do DELEN, Departamento de Letras Estrangeiras Modernas da UFPB. Ele é interdisciplinar. Os profissionais de outras áreas do conhecimento participam conosco, são convidados e a nossa ideia é ampliar cada vez mais. Então, a gente tem conosco profissionais da área de educação, da psicologia, da nutrição, do teatro, das Libras. Um beijo pro pessoal das Libras, que nos ajuda também demais com as traduções. A gente precisa incluir mais professores, mais pessoas e o pessoal de Libras sempre é tão solícito, não é? E ele também é um programa internacional. Internacional no sentido que a gente fortalece a nossa cultura local, não é? Aí eu posso... Eu falo tanto da Paraíba que os meus conterrâneos, eles ficam um pouco enciumados, né? Os pernambucanos. Mas, pessoal, hoje eu digo que eu sou paraibucana. Então, a gente tem essa preocupação em fortalecer a nossa cultura local, né? E aí eu posso até fazer uma brincadeira agora e falar a mesma frase com um sotaque, com um jeitinho paraibano, um jeitinho pernambucano, né? Com um jeitinho pernambucano, a gente diria assim, mas pronto, quem foi que disse que não se aprende inglês em escola pública, né, meu filho? Quem foi que disse isso? E com o sotaque paraibano, eu diria o seguinte, na escola pública, se ensina inglês, se ensinou, né? Com essa história do Cício da paraibanoidade. Então, ele nasce com esse também foco internacional, fortalecimento em nossas culturas e mostrar o que é que o Brasil tem de bom, todas as nossas regiões, as nossas diferenças, mostrar para o público de fora. A gente também tem um público fora do país. E é importante a gente se fortalecer, trabalhar as questões de identidade, professores todos unidos, né? E é bom lembrar que a questão da docência, formação docência, ela é um tema universal. Então, os professores aqui têm os mesmos dramas que professores em outras regiões do país. Eu tenho certeza que você enfrenta os mesmos dramas que eu, né? E agora a gente se encontra nesse aula aberta, podemos falar sobre coisas comuns. Em qualquer outro lugar do mundo, a gente tem questões universais. Com o passar dos anos, né? A gente já tem seis aninhos, nossas parcerias foram se ampliando. Fomos premiados duas vezes com oportunidades de intercâmbio. Eu não tenho nenhuma humildade em falar isso, sabe, Ana? Porque a gente tem que fortalecer o trabalho do professor, a gente tem que exaltar, empoderar o professor. Então, nós fomos premiados duas vezes pelos impactos causados pelo projeto, com duas oportunidades de formação, de participação de trabalhos docentes de formação internacional. E quando a gente começa a falar do nosso projeto lá fora, automaticamente outros docentes, outros profissionais começam a se identificar e a verificar que passam pelos mesmos problemas em outros países. Então, hoje nós temos professores de outras universidades, que são parceiros nossos também, que falam muitas vezes de forma assíncrona, mas que de qualquer forma eles participam de nossos encontros. Muitas vezes os nossos encontros aconteciam semanalmente. E aí a gente tem professores participando da Tanzânia, do Paraguai, Venezuela, Bangladesh, Bahrein, Índia, Rússia e etc. E é muito bom essa troca, ela é muito rica. Então, todos esses profissionais são bem-vindos. E profissionais de outras partes do Brasil também. Participam conosco também alunos do curso de letras em inglês, claro, obviamente, línguas estrangeiras aplicadas às negociações internacionais, que por acaso é onde eu atuo também. Alunos de secretariado executivo bilíngue, que prestam toda uma assessoria voluntária ao nosso projeto. Eles secretariam alguns de nossos eventos acadêmicos e dão todo o suporte necessário quando a gente precisa. Temos também participação de alunos de mídias digitais, de tradução, um trabalho árduo para nos ajudar também, de teatro. E aí eu mando um beijo para a Marina Negreves também, que contribui bastante conosco. Alunos do curso de hotelaria, entre tantos outros cursos. Se eu for aqui mencionar, eu vou ficar falando até quarta-feira de cinzas. E eu falo muito, viu? Mas daqui a pouco eu termino. E tudo isso de forma voluntária, né? Então, como vocês puderam perceber, o EFOP, ele não é um curso de formação de professores. Nós podemos ser também um curso, né? Em alguns momentos, não somos um curso. Nós somos um espaço. Esse espaço, ele pode ser presencial ou virtual, né? Ele pode ser aqui e o EFOP pode acontecer em qualquer lugar que você imaginar. Basta a gente se reunir, ter um problema para discutir, precisar de uma formação docente na área e convidar alguém. Então, a gente oferece oficinas, palestras, discussões, espaço para divulgação de eventos acadêmicos, né? A gente trata da concepção e operacionalização de promoção de eventos acadêmicos. A gente é um espaço de propaganda para tudo aquilo que o professor precisa saber, inclusive dos editais, de algum site novo, de alguma coisa que esteja acontecendo. Então, nós somos esse canal, né? Antes mesmo da pandemia, a gente já trabalhava, sim, por uma necessidade do projeto. Por esses professores virem de tão longe e a gente ter ficado tão impactado com tudo isso, houve a necessidade de nós trabalharmos de forma assíncrona ou não. E a gente precisou abrir os nossos canais para isso, né? Uma outra coisa que eu preciso dizer é que os próprios alunos de letra podem ser esse especialista que nós procuramos, né? A gente procura empoderar esse aluno, esse querer ser professor de alguém e dar voz a ele. E muitas vezes, esses alunos de letra atuam em nossas oficinas, né? Ajudando outros professores e sendo ajudados. Porque na medida em que ficam nervosos, precisam de uma ajuda para uma preparação. Como é que eu apresento o slide? Como é que eu faço uma apresentação oral? A gente entra em campo e dá o suporte a esse aluno também. Eles ajudam e aí eles têm uma série de ganhos com a participação. Tanto esses alunos como pontais. Você tem gente assim, você sabe como o ganho é grande. Tanto de coisa que eles precisam aprender, né? Então, eles participam das oficinas na construção, na concepção, na seleção dos materiais, né? As postagens, a utilização de cores de diferentes fontes, né? O que colocar. Cuidado com a representação do que você está colocando na rede. Então, todo esse cuidado, os meninos aprendem a ter, né? E aí, uma coisa muito legal que a gente tem muita honra em dizer, é uma felicidade muito grande, é que a gente prepara esses professores atendidos também para atuarem na parte acadêmica. Então, a gente incentiva a escrever artigos, a participar, a estudar. E um dos grandes, o grande pico de participação nos nossos eventos acadêmicos. Porque como a gente queria que eles aparecessem em eventos acadêmicos, a gente acabou por criar alguns desses eventos. Então, a gente tem toda essa operacionalização. É uma loucura. Então, a gente cria o evento, faz a divulgação, a gente trabalha como decorador. Porque é tudo de forma voluntária. A gente não tem onde buscar. Então, o pessoal da universidade é envolvido e a gente monta esses eventos acadêmicos e faz as inscrições e usa não sei o quê e vai lá para um site que tem as inscrições, eventos certificados, aquela trabalheira toda que vale muito a pena. Sacrifica, mas dá muita felicidade, muita satisfação. Então, eles preparam, esses professores atendidos, eles preparam posters para apresentar com o resultado de suas pesquisas. Então, eles são desafiados a pesquisar sua sala de aula, um problema, algo que incomoda e apresentam esses posters. Alguns nunca apresentaram nada, nunca tiveram a oportunidade de participar de nada em que fosse falar de 100% em inglês. E eles precisam, logicamente, de todo um suporte. E a gente tem esse atendimento individualizado para que esse professor se sinta pronto para participar. A gente dá esse suporte emocional para ele também. A gente também tinha essa preocupação em ajudar na formação dos professores, mas não queríamos ser esse formador oficial da rede. Mas nós queríamos que essas horas fossem reconhecidas e computadas. E, graças a Deus, conseguimos. Alguns de nossos participantes tiveram essas horas reconhecidas como parte de sua formação, inclusas na sua grade horária de atividades docentes. Com o crescimento à distância, com o crescimento do programa, precisamos colocar tudo isso em operação. E, cada vez mais, buscando incluir os professores. Houve a necessidade de trabalhar essa acessibilidade às informações, a tudo que a gente estava fazendo. Então, a gente abriu um canal no YouTube. Em princípio, nós gravávamos depoimentos de professores que participavam, dizendo da alegria, professores que viajavam em intercâmbio, que tinham conseguido. Eles levavam a camisa do Epopli na mala. Isso foi algo também que nos impactou demais. E eles chegavam lá e tiravam a foto. Olha aqui a camisa do Epopli. Olha eu aqui na Finlândia. Olha eu aqui não sei aonde. E isso nos dava uma alegria muito grande. Então, a gente precisou ampliar essa acessibilidade e abrimos esse nosso canal no YouTube. Agora, com a pandemia, falando em formação docente, pandemia, extensão, etc. Está tudo muito interconectado. A gente está usando o nosso canal do YouTube também para apresentar tutoriais, para incluir esses professores que perderam alguma aula, algum encontro. Aqueles que nunca foram ao Epopli, mas ouviram falar que querem aprender alguma coisa, como usar um aplicativo, como fazer uma contação de histórias. Então, a gente tem esse canal. E a gente precisou utilizar o Facebook. Em 2015, pela nossa necessidade, a gente fez a nossa primeira live. É claro que não tinha esse nome, mas a gente chamava de transmissão ao vivo. Foi uma ação chamada PDPI Participa Paraíba. A gente falou sobre esses editais tão difíceis para o professor ter tempo de sentar. Olha, a gente destrinchou, digamos assim. Então, apresentamos esses editais, oferecemos exemplos das provas como se preparar para obter essa certificação internacional, como vencer o medo, como deixar eles mais à vontade. E isso teve uma transmissão, porque a gente achou que era importante dar esse acesso aos professores. Então, a gente fez a nossa primeira live em 2015. E, para a nossa alegria, quando a gente teve acesso às vagas do PDPI por Estado, em 2013, a gente tinha 20 vagas desse intercâmbio. Apenas 12 foram preenchidas pela Paraíba. Então, a gente tem uma sobra dessas vagas. Em 2017, foram 17 vagas ofertadas para a Paraíba. E 22 foram preenchidas. Poxa, se eram... Aí, lá veio eu com o meu hoste nordestino, né? Poxa, se foram ofertadas 17 vagas, como é que nós preenchemos 22? Acontece que nós preenchemos tantas vagas, preenchemos todas as que foram ofertadas para a gente. A gente ainda pegou vagas remanescentes de outros estados. Isso foi uma alegria muito grande, né? Uma prova de que a gente estava no caminho certo, que essa formação docente, que essa proposta maluca estava dando algum resultado, de alguma forma a gente estava alcançando. E a gente teve essa necessidade de abrir a nossa página oficial no site da UFPB, com o intento de registrar as ações, registrar a equipe, ser um repositório de materiais para o professor estudar, né? E a gente... Fizemos nossas coleções. A gente colocava tudo lá, o professor tinha acesso. Quem não participava, avisava outro, telefonava. Muitos professores utilizaram isso até para a sua própria formação, sem nem frequentar nunca os nossos encontros. Mas a gente fica feliz que eles estejam estudando, estejam tendo acesso a esse repositório. Depois tivemos a necessidade de abrir os nossos álbuns no Flickr, para a gente registrar os eventos e também para o professor se ver como participante de tudo isso, né? Tem uns mais amostradinhos, como a gente diz aqui, né? Que gostam de se ver o tempo todo, outros mais tímidos, mas quando se vê ali, tudo isso faz uma diferença muito grande na formação do professor, né? Fazer parte desse grupo. Tudo aquilo que os profissionais... Que eu já mencionei aqui, que veio dos profissionais que participaram da aula aberta, né? Sensação de pertencimento do grupo, ser corresponsável por sua formação, ver todo o histórico, o engrandecimento. Ele vê o seu próprio crescimento profissional. Todas essas coisas. O trabalho inteligente em rede. Eles se vendo como participantes de todo esse processo. E aí, deixe-me mostrar para você, se você conseguir ver, será que dá para ver um de nossos encontros, em que a gente teve oficinas de teatro. Veja a cara desses professores, né? Participando. Então, eles ficam totalmente à vontade. Aqui a gente trabalha expressão corporal, como abordar esse aluno. É uma série de outros ganhos, né? Que não apenas essa interdisciplinaridade com o teatro nos promove, mas uma formação mais holística, mais integral. Para que esse professor, quando vai para a sala de aula, ele já tenha passado por essa experiência. Fica tudo mais fácil, não é mesmo? Aqui é o nosso evento acadêmico, o nosso encontro para a Ibana de professores, com o tapete vermelho que eu falei, né? Aí todo mundo fica fazendo pose, caras e bocas. Aqui o nosso painel, para eles se mostrarem bastante, tirar foto. Todo mundo quer tirar selfie nesses painéis, e tantos outros que a gente faz, né? A gente faz aquelas molduras também, que estão na moda. Quando tinha aquela moda dos dizerizinhos com um palitinho, a gente fazia aquilo também, para o professor ficar se achando, e ele querer participar de todas essas coisas. E quando aparecer na sala de aula, ele já está acostumado com essas coisas, né? Aqui é a nossa sessão de pôsteres, que a gente tem tanto orgulho de mostrar, né? Vários professores apresentando, e eles ficam se sentindo empoderados. A gente tem os nossos parceiros que vêm das outras instituições, eles avaliam, eles ajudam, eles dão feedback individualizado, na preparação desses resumos. E a gente faz tudo como se fosse, porque é um evento acadêmico real, né? Então, passa por todo o processo de inscrição, tem o prazo, porque a gente precisa ajudar esse professor para a realidade. E nós somos o real. Então, eles passam por todo esse processo, né? O que é que eu vou trabalhar? Que tema eu vou dar? Que título é o meu trabalho? O que é que é mais adequado? O que é que corta? Que tipo de pesquisa eu vou utilizar? Onde é que eu vou ler? O que é que eu vou estudar? Então, o feedback ajuda muito nisso, para esse professor. Aqui é uma foto do nosso mais recente app, foi o ano passado. A gente sempre faz em outubro, né? E dessa vez, a gente teve a maluca ideia de fazer num salão de artes aqui da cidade, né? Aqui, a Estação das Artes faz parte do Complexo Cabo Branco. Dá para ver direitinho? E aí, a gente falou o seguinte. É dia 5 de outubro, é o mês do professor. É o nosso quinto app, o nosso quinto encontro. Queremos celebrar bastante e queremos ter 500 inscritos para participar conosco. E aí, a gente teve caravanas de diversos lugares do Brasil, de diversos municípios. Foi bem interessante, bem legal. E, para nossa surpresa, a gente teve mais de 600 inscrições. Foi muito legal. A gente nem sabia que ia ter essa pandemia. Graças a Deus que tivemos essa ideia, né? E aqui, eu me lembro de, inclusive, uma das discussões que foram, que aconteceram aqui no Aula Aberta, né? Por que não incluir a arte na prática do professor? Por que não incluir a arte? O que foi falado foi o seguinte. Por que não incluir a arte na sala de aula? E como incluir a arte se o professor não está preparado para lidar com isso, né? Então, a gente teve essa ideia junto com um parceiro também muito legal. E, nesse dia... A gente sempre faz eventos. Eles começam na sexta à noite com abertura solene, com as autoridades. A gente canta o hino, faz tudo conforme manda o figurino. Tem o cerimonial, etc. E, no dia seguinte, a gente faz um dia inteiro de atividades em língua inglesa. São várias oficinas. Já chegamos a ofertar duas baterias de onze oficinas simultâneas. De forma que o professor, ele tem várias opções, né? Para... Ele... É um espaço, né? Tudo muito aberto. Então, ele faz o que ele quer. Onde ele acha importante. É ele que seleciona o que é que ele está querendo naquele momento. Então, nesse último app, nesse último encontro, a gente incluiu também a arte. Tinha um artista que, naqueles murais, naqueles muros enormes da Estação das Artes, ele começou uma arte, uma grafitagem, e os professores foram construindo e completando ao longo do dia, ao longo das interações. Está dando para ver? Tá. Era um muro gigante. E aí, todo mundo participava, completava, colocava lá a sua participação. Foi um momento bem interessante mesmo. É importante mencionar, sabe, Ana, que quando a gente faz esses apps, esses encontros de professores que a gente chama palestrante internacional, que a gente faz uma teleconferência com alguém, não sei de onde, de outro lugar do país, a gente, no mesmo horário, oferta opções de professores de nossa terra. E não temos medo de colocar nenhum aluno de letras, nenhum de nossos voluntários, de participantes, de parceiros em concorrência com essas grandes estrelas internacionais. A exemplo do último acontecimento, nós colocamos uma teleconferência internacional e nos outros auditórios, inclusive, num deles, a gente tinha um aluno de letras e eles estavam igualmente lotados. Então, isso, para a gente, é motivo de muito orgulho. É uma coisa muito legal, eu gosto de dizer isso, porque a gente empodera esse aluno em formação. Alguns alunos de letras dizem até que estavam tentando, que estavam em vias de desistir do curso, mas depois da participação viram que é legal ser professor. E teve uma pessoa que levou um adolescente uma vez para um desses nossos encontros, um desses nossos apps, né? E o adolescente disse, eu vou querer ser professor. Estava em dúvida, mas agora eu tirei minha dúvida. Então, isso é muito legal para a gente, eu gosto de falar essas coisas, né? Então, a gente gosta desse empoderamento. Com a nossa necessidade de ampliação, a gente também foi para o Instagram, né? Quando surgiu o Instagram, o pessoal, o Instagram está na moda, vamos embora, como a gente diz aqui, para o Instagram também. Então, a gente abriu nosso canal no Instagram e aí a gente faz postagens, divulgação de editais e agora na pandemia nossa equipe teve uma preocupação muito grande com a saúde mental dos professores, né? É um momento muito difícil, a gente ficou muito preocupado. A própria equipe, ela sofreu um abalo no início e aí a gente precisou fazer um trabalho com os próprios membros extensionistas e depois a gente convidou psicólogos, especialistas na área, né? Ninguém que fosse navegante, mas alguém já com a formação sólida com experiência também como convidado para tratar da saúde mental de nossos queridos e amados professores. Então, a gente tem chamado várias pessoas para debater essas questões tão importantes, né? O professor e os médicos nesse momento têm tido uma pressão fora do comum, né? E aí a gente também estava previsto agora para esse ano, a gente também não sabia da pandemia e já estava na nossa programação o lançamento dos nossos podcasts, né? Que até você participou. Os nossos podcasts eles estavam programados primeiro para serem mensais. Com a pandemia essa formação docente que migrou para o mundo para o ambiente online ela precisou ser duplicada. Então, nós duplicamos a nossa produção de podcast. Aí todo mundo, vocês já sabem, né? Na pandemia virou produtor visual, virou videomaker, virou diretor de programação, tudo isso, diagramador, virou tudo. E no nosso podcast a gente está fazendo edição de vídeos e chamando esses convidados maravilhosos e continuamos a nossa formação docente, agora com a produção duplicada. E temos também as nossas playlists, né? Com músicas que ajudam o professor na sala de aula agora online, né? De forma síncrona ou assíncrona e para ele escolher as músicas ou para relaxar ou para pensar para refletir ou para usar nas suas aulas, né? No decorrer do tempo, na pandemia também e nos encontros online, a gente continua ouvindo os professores, né? Então, eles vêm com questionamento, né? Como quebrar paradigmas na sala de aula através da literatura? E aí a gente vê a literatura, né? Como esse mundo de possibilidades. Você viaja sem sair de casa, né? E a gente tem chance aí de trabalhar formação cidadã, justiça social, quebra de preconceitos, preconceitos de classe social bem evidentes hoje em dia, principalmente pela questão de ter ou não ter o acesso, ter ou não ter o celular, os que podem, os que não podem, os que vão acompanhar, os que não vão. A literatura, ela é uma arma poderosa e a gente pode tratar de temas relevantes à violência, à questão das vidas negras que importam, né? Todos os temas importantes que fazem parte da nossa sociedade, tão importantes para a formação da cidadania desses alunos, né? E aí a gente vem também com perguntas do tipo, como usar o Google Classroom, né? O Google Classes. E a gente lembra que a gente já trabalhou isso, alguns professores já passaram por esse processo, então eles participaram dessa experiência e agora quando o governo ou quando a prefeitura lança essas plataformas, esse professor tem mais chance de se dar bem utilizando esses recursos porque já passou por essa formação docente, né? Então, como utilizar aplicativos e a gente tem esse cuidado de dar as instruções, orientações para que o professor preste atenção, se veja na internet, olha os perigos da internet, alerte seus alunos, né? Na internet você deixa rastros, como fazer, como alertar todos, profissional docente também. E a gente tem o cuidado com todo esse modismo das aplicações para a gente não estar fazendo uso dessas aplicações, mas replicando velhas práticas, né? O tradicional quadradal. Então, a gente precisa saber se não é só uma roupagem, mas que por trás existe algo raso que não cabe para os nossos alunos tão inteligentes, tão maravilhosos, que a gente precisa estimulá-los, desenvolver-los, ajudar, construir de uma outra forma fazendo uso de tecnologias. Então, assim, já estou caminhando para o fim da minha apresentação, né? Então, nós trabalhamos conjuntamente em três frentes, né? Eu hoje estou na coordenação geral do programa, a professora Mariana Pérez está em licença, né? Passando a temporada com a família no Canadá, mas sempre que pode ela colabora conosco, né? O pessoal nunca fica fora, sempre está participando, né? E hoje nós temos esses três projetos para fins de cadastro apenas, né? A gente tem um projeto de empoderamento docente e internacionalização, que é justamente esse que deu início a tudo e depois ele virou três projetos. Começou com a professora Mariana Pérez e comigo, hoje nós temos a professora Franciele, Fran de Berri, à frente e eu também na coordenação. Um beijo, professora Franciele, a gente tem quebrado a cabeça aí para colocar essa formação docente para funcionar, empoderando esse professor, né? Cuidar, cuidando, acolhendo, ouvindo, vendo o que é que ele precisa. Projeto de literatura aplicada à sala de aula presencial ou virtual com a professora Elisabeth Souto Maior e com a professora Franciele Freudeberg. Veja bem que um coordenador ele é o vice do outro, afinal, tudo é uma coisa só. Para fins de cadastro ele é separado, mas trabalhamos conjuntamente. Temos também a contribuição da professora Daniele Luna, que também trabalha com literatura e sempre que pode, ela já fez parte oficialmente do programa e sempre que pode, contribui de alguma forma. um beijo Daniele também para você. Professora Elisabeth Souto Maior é ótima na literatura, sabe muito também, já falei dela e ela vem aí com ideias maravilhosas, oferece cursos, né? Depois vocês olhem no nosso Instagram e no Instagram também de literatura aplicada. Temos o projeto de letramento digital que foi idealizado pela professora Rafaela Carla Souza, que nesse momento está em licença para doutoramento, mas também continua contribuindo de alguma forma sempre que pode, né? Ela foi a grande idealizadora, ela entende muito bem de tecnologia e no momento eu estou à frente desse projeto com o Tiago Costa, que é o nosso braço direito aí, você conheceu, sabe, que ele atua em várias frentes também, né? Então, Tiago Costa e eu estamos tomando conta do filhinho de Rafaela enquanto ela volta do doutoramento. Então, você vê que são três projetos ao mesmo tempo, tudo é uma coisa só, né? Então, que características nós temos como formadores. Nós não acreditamos em uma formação que venha de cima para baixo, né? Nós entendemos que o movimento é outro, não é uma formação que a gente fica esperando das secretarias, decidida pelos escritórios, mas é um movimento que vem de baixo para cima, são os professores que decidem o que querem, né? Não há separação entre professores em formação inicial ou continuada, somos todos professores, aprendemos juntos, são ações que vão para além da técnica, a gente considera o professor de uma forma mais ampla. Nesses encontros formativos, a gente compartilha nossas angústias, nossos medos, ansiedades, temores, eles eram presenciais, agora eles estão de forma online, né? Os professores dizem o que é que incomoda, tudo que eles têm, eles compartilham uns com os outros, né? Eles são protagonistas de sua própria formação, desenvolvem a autonomia, a reflexão, a discutirmos problemas e vemos juntos a solução. Qual é o papel do EFOPL como o FPB? Buscar essas parcerias para ajudar pessoas especialistas nessa formação. Inclusive, muitas delas, nós somos esses especialistas, né? É importante dizer que nessa história de empoderar o professor, a gente não está dando o poder ao professor de forma alguma. O poder está dentro do professor, a gente só ajuda ele a encontrar esse poder todo que ele tem. Então, quem participa? Primordialmente, eram professores de escola pública, de escola básica, pública ou privada. E depois, a gente viu, né? Alunos, sempre, né? Alunos de letra, inglês, letras inglês, professores de escolas particulares, escolas de idiomas também têm estado conosco, eles oferecem também alternativas junto conosco, estamos sempre juntos. Professores que dão aulas particulares à distância, que ministram aulas online, professores aposentados, né? É muito interessante isso, também tenho a honra de dizer, professores da rede pública, da escola básica ou do ensino superior, que são aposentados, participam, voltam, retroalimentam todo esse processo. Professores em licença, né? Como vocês puderem ver também em alguns de nossos coordenadores, alunos de graduação em geral, de vários cursos, né? De pós-graduação em linguística, do Proling, da UFPB, de outras pós-graduações, eles compartilham conosco de outras áreas a depender da necessidade, né? Enfim, professores de qualquer contexto em que podemos ligar a questão de desenvolvimento profissional e questões de linguística. Falar em questões linguísticas, alguns professores, eles... Ana, o Instagram vai derrubar a gente agora. Sim. Vai dar uns segundos. Pessoal, nós vamos voltar logo em seguida. Eu vou salvar... E aí tem uma coisa para te perguntar. Eu vou salvar, vai ficar salvo, mas a gente volta para a Ana terminar aqui, tá? Não sumam. Não pode ter evasão nessa sala aqui de aula dela. Show evasão. Né? Oi, gente, voltamos. Estamos de volta. Vou esperar vocês entrarem aqui. Vou chamar a Ana Carolina de novo. Estou de olho aqui no horário. Oi, gente. Vou ver se a Ana já está aqui. Obrigada por voltar. Vou ver se a Ana já está. Se o Efopli, né? Ainda não consigo achá-lo. Lá vem a Alice e eu pedi de novo. Você viu, Alice? Hoje foi chique o negócio, hein? Hoje teve Belchior, Elis Regina. Oi, Nadson. Ah, Natali... Natália, né? Natália Elisa. Obrigada, Natália. Você foi lá fuçar meu site lá? Meu site está lá. É assim, eu estou apaixonada. Gente, eu tenho um site novo. Depois vocês dão uma passada lá. digital.pro.br Oi, Ana. Voltamos. Eu aproveitei para tomar água porque eu falo demais. Todo professor, né, Ana? Professor, a gente não pode dar corda, não. E agora? Pode finalizar aí. Eu aperto o play de novo. Vamos embora. Tira do pauso. Então, assim, eu estava falando... Lá, lá, lá. Não sei mais não. Já falei. Quem são nossos parceiros, né? Nessas histórias todas, né? Então, o Departamento de Exames Internacionais da Universidade de Cambridge, seu escritório, né? Já se tornou nosso parceiro. Consulado Geral dos Estados Unidos, no Recife. O Escritório de Língua Inglesa ligado à Embaixada dos Estados Unidos. O escritório, a gente chama Vilo, né? Secretarias de Educação Municipal de João Pessoa. Secretaria de Educação Estadual da Paraíba. E Centro de Línguas do Estado e do Município. Trabalhamos todos juntos em prol do professor. Que instituições nos apoiam nesse programa de formação, né? Nessa invenção da gente. Então, participam conosco todas, todas, todas as instituições de nível superior da Paraíba, né? A Universidade Federal da Paraíba, lógico, né? Nossa Universidade. A Universidade Federal de Campina Grande é uma grande parceira. A Estadual, vários IEFs, né? Daqui do interior. Participam outras universidades, como eu mencionei, né? Desses outros lugares. Universidades de outros estados do Brasil, outras universidades federais. E dentre essas, eu destaco o apoio da Universidade Federal de Sergipe e de Alagoas, que têm sido nossos parceiros desde o início do projeto. Então, beijo para o pessoal, né? E agora, em nome do EFOP, todo mundo que participa, todos os nossos parceiros, etc. Pegando carona nas fofurices, mando um abraço virtual para todo mundo. Tô agradecendo todos os nossos parceiros, né? Um abraço e um fofo nessa pandemia, né? Essa pandemia está difícil. Não está fácil para ninguém. A gente teve uma preocupação muito grande em não sobrecarregar esse professor, né? De dar aí uma pausa, em alguns sentidos, por conta dessa pressão mental que ele tem sofrido, né? Eu preciso gravar uma aula. Tem professor que precisava fazer cenário para a aula, né? Então, teve que usar outras habilidades. Eu era professor amarrando o celular em cadeira para dar o ângulo certo. Professor que teve que estudar para ficar adequado. Professor que teve que estudar outras coisas que ele nunca tinha ouvido falar, né? Conseguir linkar o que ele estava ensinando. 20 anos de sala de aula fazendo a mesma coisa. E agora, do nada, ele ter que fazer algo diferente, rápido, naquele horário, não sei o quê. Com os alunos. Às vezes, os alunos estão com a câmera quebrada, só aparece aquela fotinha, né? Então, é muita coisa nova. Então, a gente teve essa preocupação em não sobrecarregar o professor. Muitos já sabiam utilizar as ferramentas online. Então, para esses que não sabiam, a gente começou a elaborar os nossos tutoriais. E aí, os professores podem encontrar no YouTube esses tutoriais. A gente teve preocupação de colocar desde o iniciozinho, da abertura de um e-mail, etc. E aí, a gente acionou, né? Esses especialistas, como proceder no ensino emergencial remoto. Estamos tratando aqui no Instagram também vários vídeos a respeito disso. Como trabalhar questões importantes, como utilizar a literatura, né? Oferecemos esses cursos online, síncronos, inclusive. A questão do empoderamento docente continua muito forte, né? Mas também temos aqueles professores que já fizeram algo que deu certo, que se sentem seguros e querem compartilhar. Até para motivar outros a utilizarem essas ferramentas. Então, eles enviam vídeos também. A gente posta, dá um trabalho neles, né? E posta para que outros profissionais aprendam com essas práticas. Mas a saúde mental tem sido nosso foco, esse cuidado com o professor, né? Então, nessa nossa proposta de formação docente, nessa pandemia e desde sempre, o EFOP, ele é um grupo aberto. Que acredita na construção do conhecimento de forma compartilhada, né? Ele é um grande grupo de professores, uma comunidade, né? De autoajuda, muitas vezes, mas em todos os sentidos. No sentido da autoajuda acadêmica, profissional, linguística, etc. e tal. Que se fortalece no pleno exercício da docência, né? Sabemos que muitas coisas novas vão surgindo com a pandemia. Muitas coisas novas virão. E a gente tem que estar preparado. E vamos continuar de mãos juntas. Afinal de contas, o novo sempre vem. Pronto. É isso, pessoal. Terminei. Muito obrigada, Milana. Não, o povo estava assim, ó. Fizeram pouquíssimas perguntas. Só ficaram aplaudindo, aplaudindo, elogiando. E o pessoal interessado em contatar vocês. Então, tem algumas pessoas aí conversando com o Tiago aqui, pedindo os contatos do grupo. Então, uma coisa que eu queria te perguntar era isso. A gente viu, né? Você falar muito sobre o professor da Paraíba, mas se um professor de outro lugar quiser fazer contato, participar de alguma coisa, tem jeito? Tem sim. Eles são muito bem-vindos. Qualquer professor que queira participar conosco, essa é a ideia. E a gente nem... Assim, a gente tinha uma noção do alcance, mas nessa pandemia, muitas pessoas têm nos procurado, nos contactado. Inclusive, nem é mais formação do professor de língua inglesa. É formação do professor agora. A gente teve que mudar um pouco a foca. A gente teve um momento que a gente deu uma pirada, porque aí todo mundo se mudou para as questões online por uma necessidade da sociedade e a gente teve, assim, várias demandas. Então, quem quiser participar conosco, não sei se alguém colocou aí a nossa flow page, porque eu não estava prestando atenção, estava aqui tentando me concentrar, mas a gente tem os nossos canais no YouTube. A gente tem a nossa página da UFPB, a gente tem no Facebook, aqui no próprio Instagram. Podem mandar e-mails também e a gente entra em contato. Você será muito bem recebido e acolhido como sempre. É, o Tiago deu aqui e-mail do EFOPLE, deu duas, dois Instagram, dois endereços do Instagram. Isso. Aqui, ó. Ele está pondo aqui, colocou a flow page aqui agora. Que ótimo. Obrigada, Tiago. Então, assim, quem quiser fazer contato, gente, professores, e não só de inglês, como ela acabou de falar aqui, né? Estão em todos os canais com esses projetos todos. Teve a Rejane aqui, ficou muito interessada na parte de literatura. Pelo que eu entendi, ela quer fazer mestrado, vai procurar vocês para esse projeto de literatura aplicada, né? Que ótimo, Rejane. Seja bem-vinda. teremos o maior prazer de conversar contigo. Eu achei muito legal quando você fala dos três projetos e o fato de você ter ido resgatando também aí as outras aulas abertas, né? O que foi pincelado aí pelos outros colegas nossos. Outra professora que ficou encantada, eu conheço ela, a Vânia. Não sei se ela ainda está aqui, mas a Vânia toda hora fazia um comentário, anotou coisas, falou que se inspirou em várias coisas aí que você disse. Que legal, que bom, é bom ter esse retorno. Obrigada, Vânia. Eu não sei se ela está no Ceará, eu não sei, outro dia mesmo a gente participou de uma coisa junto, eu não sei se a Vânia está no Ceará agora, mas ela estava dizendo aqui esse projeto é maravilhoso, ela está aqui. Vânia, fala aí, ela está aqui. Um beijo, Vânia. Obrigada. Um projeto maravilhoso que ela anotou várias coisas, então é realmente inspirador. a Rejane está agradecendo aqui o feedback, e falando que... Ah, a Vânia está no Piauí, a Vânia está no Piauí. Isso, ela conhece a Mariana, a Mariana Pérez, elas estavam ali. A Mariana, é, todo mundo conhece a Mariana. É, muito legal, e agora, um monte de gente se conheceu aqui agora, a Cláudia. Que legal, que legal. Está rolando um encontro aí agora. Isso é muito bom. Muito legal, né? Que delícia. Então, assim, as coisas de formação de professores, eu acho fantástico vocês falarem num espaço, né? Porque vocês fazem muitas coisas, muitas coisas que não são só aula, né? São extra, que são... Verdade. Transbordam muito, né? A aula, e essa coisa do professor se sentir valorizado é um negócio fundamental, né? É verdade. Precisamos disso. A gente fez isso. É, a Ângela, que nossa... A Ângela é nossa estagiária, aluna de letras, ela fez duas brincadeiras. Uma, ela disse, tem que trazer esse projeto para o Cefete. O Cefete, gente, o Cefete a gente não forma professores, mas a gente tem que levar mesmo as coisas. Tem professores lá, né? É. Tem professores lá. E ela brincou aqui, mas você disse que ela era tímida. É bacharelada. Ela não te achou tímida, não. Ai, meu Deus, eu sou muito tímida, gente. Eu sofri demais. Eu sofro. Sempre que tem exposição, eu sofro muito. Ela falou assim, e ela disse que era tímida. Ela riu aqui. Eu falei, é, né? É, é. Mas, olha, eu quero te agradecer muito. Acho que vocês vão ter aí uns contatos aí do pessoal. Eu que agradeço. Encantado com o trabalho. Ai, que legal. Eu também fiquei. É ótimo, né? A gente acaba conhecendo o que as pessoas estão fazendo nos lugares. Verdade. Eu já sou doida com a Paraíba, com João Pessoa. Esse lugar que você mostrou, esse lugar que você mostrou é um lugar grandão que tem cinema, biblioteca, teatro. É, sim. É o Complexo Estação Cabo Branco. Foi desenhado por Oscar Niemeyer. É um projeto muito lindo. Eu estive lá. E aí, a gente tem, sim. Tem a apresentação de orquestras. É maravilhoso. Isso, maravilhoso. Muito legal. Eu me dei de aniversário uns dois, três anos. Mas esse aí é o salão de artes. É o anexo. Sim, sim. Esse é o tempo que tem. Sim, sim. É, uns dois, três anos atrás eu me dei de presente e ir a João Pessoa. Ah, né? E aí eu fui pelo meu aniversário. Levei meu filho. Assim, fiquei uns dias. E tenho grandes amigos. Tenho grandes amigos em João Pessoa. Pessoas que... Que legal. Os escritores, sabe? Os escritores. E um desses escritores era o secretário de cultura, que é o Lau Siqueira. E o Lau levou a gente para esse complexo. A gente passou um dia inteiro lá e olhou tudo. Tinha uma galera, uma moçada lá, dançando, cantando. É, muito legal lá. Fazendo um monte de coisa. Skate. Tinha gente fazendo um monte de coisa lá. Foi muito legal. Aí você tem ideia do mural, né? Que tinha os professores. Que é uma coisa gigantesca e os professores todos contribuindo e desenhando. Foi muito legal esse vídeo. Sensacional. Sou fã. Sou fã de vocês. Que massa. Ótimo. Obrigada. O pessoal está te gozando aqui. Você é tímida até começar a falar só. Ixi. O Fábio falou assim, Carol é tímida até começar a falar. Está rindo aqui. Está só. Ai, gente, muito legal. Obrigada, viu, Ana? Ah, por nada. Eu que agradeço. Foi uma oportunidade ímpar. Um beijo a todos os professores. E vamos nos encontrar aí. Aguardamos os contatos. Um beijo para você, Ana. Acabar essa pandemia nós vamos dar um jeito, né? Fazer uma coisa aí. Você arrasou, viu, Ana? Obrigada por essa oportunidade incrível. Eu que agradeço. Vocês toparem. Está aqui, ô, Tiago. É, também. Maria Valéria Rezende. Fui à casa dela. Foi sensacional essa ida aí. E tem a Sandy falando aqui que é de Campina Grande. Conheço Campina Grande também. Ah, é, Sandy. Fui umas três vezes fazer coisas. E perdi a festa junina. Eu não... Até hoje eu não gosto de me lembrar disso. Eu fui embora, assim, uns dois dias antes. Porque acabou o trabalho, eu tinha que voltar. Sim, sim. Mas eu estava doida para ver aquela festa junina imensa, né? É, nem teve esse ano. Tem lá. Pois é. Voltaremos, né? Uma hora a gente consegue. Sim, sim. Obrigada, viu, Ana? Por nada. Até qualquer hora. Se Deus quiser. Tchau, gente. Até mais. Todo mundo. Fiquem bem. Tchau. Até logo. Ó, gente. O vídeo vai ficar no... 24 horas aqui. Depois vai para o YouTube. Dá aula aberta. Até mais. Até.